Galo, Galo O primeiro, o placar cedo E a gente sofreu com isso no primeiro tempo Tendo que, por pouco, um pouquinho final do jogo Se abrindo, por pouco mais E, por consequência disso, sofrendo alguns contra-ataques Principalmente pelas beiradas de qualquer lado do campo Mas, de uma certa forma, o primeiro tempo foi do adversário Mas, no segundo tempo, completamente nosso Onde a alteração pelo Casares A necessidade da gente ter uma aproximação maior À medida que a velocidade de cortamento que o adversário tinha Para o portador da bola do nosso time Era mais baixa Porque a gente estava se aproximando para trocar E, por muitas vezes, a gente tinha que jogar a bola e disputar em primeira e segunda Mas, a partir do segundo tempo, com a bala do chão A gente começou a envolver mais o adversário E o jogo cedo fez a estrutura do jogo mudar novamente a nosso favor Porque, um a um, o adversário teve que sair um pouco mais A característica da partilha E nós tivemos a oportunidade em alguns contra-ataques Até mesmo no final do jogo Principalmente nos últimos cinco, o adversário ficou com um a menos E a ideia de definir a partilha por sua favor Transcrição e Legendas Pedro Negri